O pessoal novo aqui, Caio, vi o vídeo lá daquelas crianças africanas no culto, que foram, né, o pessoal foi fuzilado pelo pessoal dos muçulmanos. Isso, eu mostrei aqui. Aí uma pessoa nova escreve aqui, Caio, pergunta antiga, tá? Se prepara. Eu fico meio confuso, sabe? Se as pessoas, ou seja, os cristãos que estão orando, por que que Deus permite que eles sejam mortos desse jeito? Crianças sendo executadas e cristãos, são muitas pessoas que morrem por causa da fé. Desculpa, amiga, ignorância. Por que Deus permite isso, Caio? Quem mata são as pessoas, você pergunta por que que Deus permite, o cara mata, e a culpa é de Deus? Por que que você não levanta, vai lá e defende? É pra você parar de fazer essa pergunta. Eu, olha, eu isentei Deus de qualquer responsabilidade nesta vida depois que eu entendi o que os humanos fazem. O que os humanos fazem? O humano matando o humano, e você me pergunta por que Deus permite. E ainda vem diminuir a importância da pergunta, associando isso ao significado da morte de cristãos. Parece que quando cristãos estão sendo mortos, isso deveria demandar uma ação brutal de Deus, para provar para o mundo inteiro que os cristãos estão certos, porque Deus os protege mais do que protege a qualquer outra criatura na face da terra. É dessa ideia que nasce a tua pergunta. Primeiro equívoco. É de um Deus que suspende o livre-arbítrio humano, toda vez que dá essa veneta nele. Quando não dá, ele deixa rolar. Mas de vez em quando ele tem a veneta, ele interrompe o livre-arbítrio humano. Segundo, ele especialmente interrompe a brutalidade do arbítrio humano perverso contra o próximo. Se o próximo a quem esse arbítrio perverso se destina, for cristão. Aí mais ainda, Deus tem o dever e a obrigação de parar o mundo, de parar o sol, de estancar a lua, de fazer a terra ir girando em pedacinhos, até que ele vá consertando cada coisa que a gente queira. Parando o tempo, voltando atrás. Porque o que ensinaram a gente é esse mundo de magia. E eu fico com uma pena, uma compaixão imensa de quem cresce e vai tentando existir, tendo esse deusinho, com esse papelzinho, essa crençazinha, essa compreensãozinha, que foi ensinado nesse pseudo-privilegiozinho, que se virar cristão vai ser a menininha protegidinha do olho de Deus, que muçulmano tem menos importância, que dor de criança árabe dói menos, dor de criança indiana dói menos, dor de criança budista dói menos, dor de criança africana animista dói menos, mas dor de cristão é a maior de todas as dores. E ofensa cristão faz com que Deus se sinta na obrigação especial de esmagar o ofensor e vindicar justiça pública e validação suprema à figura do cristão na sociedade humana. É porque te ensinaram assim, te doutrinaram assim, te ideologizaram assim, te condicionaram assim, que você tem essa dúvida. Porque se você tivesse aprendido o evangelho que eu aprendi em Cristo, Jesus, simples, só linda a palavra, você não ia ter essa história. Primeiro, você não ia separar cristão de não cristão. É o que eu fiz questão de terminar aquele vídeo dizendo. Não esqueça que essa história de igreja perseguida não tem a ver com os agremiados cristãos perseguidos. A igreja perseguida é todo ser humano perseguido pela prática da justiça, por forças de injustiça e de maldade, sejam eles cristãos ou não cristãos. Foi a última coisa que eu disse naquele vídeo. E eu já sabia, quando eu disse isso, que no mínimo, uma questão como a sua seria suscitada, porque esse é um mito na cabeça dos crentes, de que em relação ao cristão, Deus tem a obrigação de tratar de maneira diferenciada. Por exemplo, aquele episódio de Jesus e os que morreram subindo a torre de Siloé, lá em Jerusalém, que trouxeram a notícia a eles. Senhor, tu viz o que aconteceu com esses 16, 18 que subiram aí a torre de Siloé, como ela desabou lá de cima com eles, eles morreram todos. Que tragédia. Crentes iriam ter uma angústia maior ainda se os 18 que estivessem subindo e fossem de uma caravana de crentes super pentecostais, subindo a torre de Siloé, em Jerusalém, para orarem lá na torre, abençoando a cidade. E se eles estivessem subindo e a torre caísse sobre eles e ninguém sobrevivesse, meu Deus, quanta angústia haveria nas igrejas desse povo. Porque, Senhor, teus servos estavam subindo para abençoar, para amarrar os demônios da cidade, para liberar a graça, essas histórias todas, de magia crente, em cima do povo. Porque se for crente é diferente, se for um grupo de 18 palestinos subindo, a torre caiu sobre eles, tem até crente que diz, viu, Deus pesou a mão. É, né? Por que, rapaz? Agora, você é crente porque Deus permite. Não. Você se torna crente para adquirir aquela pólice de seguro. Porque se você se tornar membro de igreja, Deus vai ter que ser contraventor em relação a tudo que te interessa. Tem que passar você na frente da fila, tem que fazer o guarda ficar cego e não ver que o teu IPVA não está pago. Sim, cara. Tem que... Enfim, Deus tem essas obrigações. Até a mulher que vem passando, que é gostosa, em relação a qual o meu corpo tem uma emulação e eu me sinto seduzido, eu culpo a Deus se eu seguir a mulher e rolar alguma coisa entre nós. No dia seguinte, eu digo, Senhor, por que que tu permitiste que aquela mulher passasse ali? Por que que tu permitiste que eu visse? Por que que tu permitiste que eu me empolgasse? Por que que tu permitiste que ela me desse? Por que que tu permitiste a minha ereção? A minha ereção. Ah, cara. Me ajuda. Me ajuda, gente. Olha, o crente e o incrédulo são iguais. Não foi o que Jesus disse? Ele é pai de todos. Faz vir chuvas sobre maus e sobre bons. Sobre justos e injustos. Ao mesmo tempo, a escritura dá testemunho de que o que acontece ao homem bom, acontece ao homem mau. E aí é que a gente vê quem é o homem bom. É quando a coisa ruim acontece ao homem bom. A gente descobre quem é o homem bom pelo modo como ele reage à coisa ruim. Porque o homem mau reage mal até as coisas boas que recebe. Mas o homem bom reage bem ao mal que recebe. Não foi isso que Jesus ensinou? Se você lê o Evangelho, lê Mateus 5, 6, 7, 8, você vai entender que foi isso que Jesus ensinou. E o que ensinaram a vocês é o que Jesus nunca ensinou. Por isso a cabeça de vocês é atrofiada desse jeito. E eu sinto essa compaixão angustiada por ver que a maioria não passa desse teto acachapante. Lê lá meu site. É o caminho para você dar uma crescida para além dessa coisa diminutiva, desse teto esmagadoramente baixo, horroroso na compreensão. Um beijo. E receba a minha palavra como amor, por favor. Amém. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV.